Há pelo menos um mês, os taxistas de Gaspar estão inquietos. É que o futuro da categoria poderá sofrer alterações drásticas depois que uma denúncia foi feita ao Ministério Público questionando a concessão de táxis em Gaspar. De acordo com a denúncia, havia irregularidades nas concessões que deveriam ser feitas através de processo licitatório, o que nunca aconteceu. Nas mãos da promotora Chimeli Luiz de Rezenes Marcon, a denúncia deu origem a uma recomendação à Prefeitura para que as devidas providências fossem tomadas. Essa denúncia foi feita pelos sindicatos dos agentes de trânsito do município de Gaspar, apurando que, na verdade, o processo de que foi feito, foi dado as concessões e as permissões para os taxistas, foi feito de uma forma ilegal perante a lei, que já foi colocada essa lei desde 1988. E só agora estão querendo mexer nisso. Diante da possibilidade de perderem a fonte de renda, os 40 taxistas existentes em Gaspar decidiram se mobilizar. Montaram uma comissão com alguns representantes, entre eles Carlos Eduardo, e acionaram um advogado e procuraram o Ministério Público. A reunião com a promotora aconteceu na última terça-feira, dia 12, e durou mais de duas horas. E a proposta da promotora, então, foi dar um prazo para a gente, que a gente possa sentar com o Executivo e discutir o que pode ser feito nessa licitação para que não causem tanto impacto para aqueles que já estão trabalhando. O prazo estabelecido pela promotora Chimeli na reunião para a adequação das concessões de táxi em Gaspar seria de dois anos. Mas, segundo ela, a licitação de qualquer forma terá que acontecer, pois é o que preconiza a lei. Para os taxistas, a possibilidade de perder a concessão e a fonte de renda irá gerar um sério impacto social. Acho que essa é a grande questão, né? O táxi, hoje, ele nunca deixou ninguém rico, né? E a gente está aqui lutando há vários anos para ter o seu carrinho, para manter... Eu ainda não tenho filho, mas a maioria sustentou a família, criou seus filhos daqui, do táxi, e eu vejo que nenhum ficou rico com isso. Então, acho que existe um impacto social muito grande que deve ser levado em consideração, e eu acho que isso não está sendo levado pela promotora de justiça, porque, simplesmente, daqui a dois anos, tirar o sustento, né, de uma família que está ali a vida inteira lutando por isso. Agora, a categoria pretende realizar uma nova reunião para definir os próximos passos. A comissão de taxistas também quer procurar novamente o executivo para discutir uma forma de adequar o serviço à lei sem que isso provoque consequências negativas para quem já atua no ramo. Legenda Adriana Zanotto